E amigos, eu sou o Batata e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avakin Life na Semana Avakin Vocês estão gostando muito dos vídeos, inclusive o feedback do primeiro vídeo foi tipo assim, hit Foi um feche no YouTube porque hitou Então vamos continuar assim porque quem não tá sabendo que é o de paraquedas agora Tá rolando uma semana de vídeos todos os dias de Avakin Life Mas para isso eu preciso de uma coisa de vocês, que é o feedback de vocês Então a gente precisa bater 15 mil likes nesse vídeo também nas primeiras 24 horas Que o vídeo foi postado para eu estar trazendo o próximo vídeo de Avakin logo amanhã Então não esqueça já de deixar seu gostei aí embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de Avakin Ou que assistam outros youtubers, falam lá, olha, vê o Batata, ele é tão legal E de se inscrever no meu canal para você estar recebendo mais vídeos de Avakin Até porque a gente tá aí a rumo aos 700 mil inscritos, estamos quase com 650 mil Então se inscreva aí embaixo se você ainda não é inscrito que me ajuda muito E no vídeo de hoje eu falei para vocês que iria pedir o código de amizade de vocês lá no YouTube, Instagram, Twitter E peguei alguns inscritos aqui, alguns batatinhas para estar analisando o perfil de vocês E também as primeiras pessoas que me enviaram o código de amizade Eu vou adicionar no meu Avakin Porque mais pessoas vão conseguir me ajudar nos clickbaits dos vídeos, nas trollagens E também me mandar presente, né? Sempre é bom receber um presentinho, não? Que eu tô pedindo nunca, nunca fiz isso, não pedi não Mas é bom receber um presente sem um mimo do nada Inclusive vocês até fizeram análise da roupa da Lala Furiosa Vocês falaram, batata tá horrível essa roupa Falaram que meu short tava horrível, que essa botinha aqui era feia Eu acho que eu vou até trocar ela, que eu fui humilhado Eu fui ler os comentários e sair lá triste Eu vou colocar esse short, esse com a camisa amarrada Que inclusive eu falei que tinha achado legal E vocês também falaram que tinha ficado mais legal do que o jeito que eu coloquei Então eu vou deixar por enquanto a Lala Furiosa Se talvez no próximo vídeo eu venha aqui e troque o look Vocês até sugeriram de eu fazer um vídeo fazendo apenas concursos de moda no vídeo Pra vocês verem se eu sou bom ou não de criação de looks Até porque a Lala Furiosa teoricamente é a melhor modelo aqui do Avakin Life Mas a Lala só é criticada aqui Tudo vocês falam mal do cabelo, falam mal da roupa, falam mal de tudo Inclusive a Lala Furiosa tá chegando aos 60 mil likes aqui no Avakin E a dona Avakin até hoje não me notou Não me mandou nem uns avacões aqui pra comprar uma asa Pra mim, sei lá, comprar asa pra vocês Poxa, dona Vaquinha Então vamos lá começar a analisar o perfil de vocês A primeira pessoa foi lá do Twitter que foi a Sofia Ela teve até 6 likes, o povo quer que eu veja o perfil dela Pera, a Sofia, a Sofia Ares, eu já tenho até ela, a Sofia Ai, bora analisar o perfil dela então Porque se for feia eu vou xingar e ainda vou desativar de amigo Olha a Sofia Ela quer ser modelo, olha lá Ela tá com a pose de modelo Mas esse look assim, uma coisa toda jeans Eu não sei, nem ficou muito bom não Ah, ela tá se achando a rainha ali porque tá com coroa Mas não vou mentir que esse plano de fundo dela da Icon Tower Deu estilo pra ela Mas não sei se eu gostei muito da roupa da Sofia não Ela tá parecendo a Britney Spears quando ela fez um look todo de jeans Mas vou dar um like pra Sofia sim Eu amo que a hashtag dela é o que? Hashtag Sofia Ou seja, ela tá o que? Prezando o amor próprio Então a gente tem que se amar Então a Sofia faz tudo A Mariana falou assim Vai ser cancelado se não vir Eu não sei o que que o povo gosta de colocar no Havaquim Esses nomes esquisitos Tipo, tem uma carinha feliz ali no meio do nome Eu acho isso bem do feio, viu? Comentem o que que vocês acham Eu não gostei muito do perfil da Mariana Porque tá indisponível Ela tirou tudo do perfil dela, que isso? E o modelo é o que? Atrevido Ou seja, a Mariana deve ser aquelas meninas que vem e te dá na cara de chama de feia E assim Eu não sei o que que tá feio no look Não, já sei o que que é Que boina é essa na cabeça? Mariana, tu estragou teu look essa boina horrível Essa boina tá parecendo do seu Madruga do Chaves, tá horrível Mas gostei do dedinho na boca dela Assim, uma coisa fegue sem ser vulgar Pra seduzir os boys Eu vou até adicionar a Mariana Que eu tô achando que a Mariana vai dar clickbait pros meus vídeos Que ela vai vir me xingar de piranha Eu vou brigar com ela já é o próximo clickbait do vídeo A próxima é a Sarah Taltec Eu também já tenho como amigo A Sarah se acha que a hashtag dela é o que? I'm boss Nossa, a Sarah tá muito fofinha Que cabelo é esse dela que eu quero? É muito fofinho esse cabelo Ah, esse cabelo Você que pinta ele Então você pode fazer várias cores com ele E se eu fizer uma coisa assim, ó Deixa eu testar uma coisa Lala Furiosa assim É, na Lala Furiosa ficou horrível por causa da sobrancelha Eu já disse que eu estraguei a sobrancelha da Lala Furiosa, gente Eu não sei o que que eu fiz Mas gostei da Sarah que ela apostou o que? No simples e no básico e tá bonita Tô vendo um padrão aqui que quando tem um fundo bonito Eu já sou atentado a falar que a pessoa tá bonita Porque, por exemplo, o fundo da Mariana Aquelas coisas de arco-íro, estrelaço, sei lá Era uma coisa, uma confusão na minha cabeça Eu já achei feio Ou seja, o fundo importa A próxima é a GP Maria E eu amei que o perfil dela é o que? É a patroa? Assim, o look da Maria também tá bem simples Ah não, achei essa camisola aqui horrível Parece camisa de pijama, que isso? Por isso a Maria tá com a hashtag sem amor Porque ela tá usando essa camisola de pijama Que boy vai ser seduzido por isso? E ela tem um tigre também no perfil dela O tigre vai assustar os boys Ela poderia colocar esse cachorro ali super fofinho Ou é gato isso aqui, não sei Ih, eu ia procurar aqui, mas não encontrei ninguém Vocês tem que colocar o código amizade bonitinho direito Pra eu conseguir encontrar A próxima é a Lily Kawaii Ah, eu tô apaixonada Nossa, a Lily é muito bonitinha Ela é muito fofinha Eu só não gostei muito da cara da Lily Parece que ela tá sugada assim Com meu limão e tá com a cara assim O que que aconteceu com a cara da Lily, amiga? Por isso que eu falo que tem uns contornos na vaquim Que deixa as vaquim feias, gente Olha esse contorno aqui Parece que ela ficou sem nariz, sei lá Tá parecendo o Michael Jackson Eu vou até adicionar aqui ela Pra eu conseguir avisar ela que tá horrível esse contorno É, eu gostei do look A próxima é a Isa Sun Nossa, ela é famosinha Que ela é nível 34 E tu percebe que ela é famosinha Só pela foto de perfil dela Que é uma coisa enigmática Já gostei da hashtag Uma coisa dona de mim Que que é isso? É Assim, se for o conceito Uma coisa assim Rainha do gelo Rainha má Eu gostei, mas agora sim Imagina você vai pra balada desse jeito, Isa Mulher, tu vai ser a chacota da balada Vão rir da tua cara Essas asas assim De coisa de brabuleta Eu acho que eu que não entendi o conceito Do perfil dela Que é o conceito realmente Rainha má Ela tem cara daquelas vilã Dos filmes da Barbie Já podem fazer o próximo filme da Barbie Inclusive a gente podia até filmar lá Na mansão da Barbie E ela já podia ser a vilã do filme E eu ser a Barbizinha Próximo é o ma... Nossa, mas que emblema é esse? Nunca vi esse emblema nova aqui? Uuuu Ai, eu acho que eu estou apaixonada Ó, tá aparecendo um membro do BTS Claramente isso aqui seria um membro do BTS O Max pode já se inscrever E ele é o que? Família Olimpo Já deu pra perceber o que? Que o Max é daqueles famosinhos que tem família É regra que todo famosinho tem que ter uma família nova aqui Eu já percebi isso Eu vou fazer a família das furiosas Quem quer se candidatar aí? Próximo é... Eu acho que eu vou adicionar o Marco Só pra saber qual emblema é esse Blondimi tá interessado em alguma... Não, só pra saber o emblema mesmo Nem vou convidar ele lá pra minha mansão Pra ver meu quarto A próxima é a Parque Melissa Eu amo esses perfis que a pessoa já coloca logo no perfil Que é hashtag sou maravilhosa Porque é aquele famoso ditado Se a gente não se amar Quem vai amar a gente? Então a gente tem que se amar primeiro Nossa, a Mirela é maravilhosa E ela usou a minha dica de usar aquele vestido Na verdade isso aqui é uma fantasia de anjinha E parece que ela tem uma asana evasca Só que ela não tem Só que ela tá fingindo O importante é dar o close na balada Falar, ó minha asa Que eu tenho asas e você não tem Olha, não vou mentir também Convidaria pro meu quarto, a Mirela O quê? Eu vou ver uma Kardashian Agora é isso mesmo No mínimo eu tô esperando aqui Um perfil O perfil mais bonito do mundo Porque esse aí é Kardashian Olha, nossa O look dela é muito bonitinho Da Grace Hashtag essa Shugo e Payl O quê que é isso? Shugo Payl? O quê? Eu amei o look da Grace Eu vou roubar esse look pra mim? Como eu roubo? Olha essa roupinha Tipo de estudante Uma coisa Nossa, tá muito fofinha Deixa eu ver como eu ficaria Com esse look Pera, eu quero ver como eu ficaria Com o look qualquer coisa Já vou comprar Nossa, eu ficaria muito bonitinho Assim uma coisa de colégio Nossa, tá muito fofa Olha, parabéns pra Grace Que conseguiu fazer o melhor Eu acho que é o melhor look Do vídeo de hoje Comentem até qual foi o look De vocês preferindo Qual o perfil que eu passei aqui Que vocês acharam-se mais bonito Que tá mais bem vestido Comentem que eu quero saber também O próximo é esse Foxwang Olha, ele também é uma coisa Cicapop, viu? E pelo que eu vi aqui do Fox Ele gosta muito de animal, né? Ele colocou esse leopardo assim Um dragão nas costas Acho que eu vou embora aqui De fininho Que eu tô com medo De alguém me atacar, né? Esses bichos aqui Mas vou adicionar, né? Vai que ele não quer conhecer Minha mansão Pra vocês verem Como é importante me seguir Todas as minhas redes sociais Que esses perfis Que eu tava pegando Era no Twitter Agora eu vou pro Instagram Então se você ainda não me segue Todas as minhas redes sociais Meu Instagram Twitter Caso você use, né? Se você não usar Não precisa criar por mim E também não esqueça Das minhas lives lá no Facebook Que também tem que seguir Pra acompanhar minhas lives O próximo é a Milena Ó, a Milena Já vi ali que ela tem O boy dela que tá beijando Já quer é roubar o boy Da Milena ali, ó Ela colocou uma coisa misteriosa Assim no perfil dela Assim, solteira Mas a Milena tá cansada Porque ela tá assim com a mão Ela tá com a mão na cara Assim, uma coisa Ai, cansei Vou adicionar ela com uma amiga Que eu vou ser a amiga talarica Que eu já quero saber Que é aquele boy ali Do perfil dela O próximo é o tempestade De kawaii Já tô vendo Que esse perfil Vai ser o arco-íris Assim na cara Olha Nossa, ela tem aquele Cachorrinho brasileiro Que fica dançando Nossa, eu achei Muito da hora O look dela Ela tem essa asa De dragão assim Arco-íris Até a maquiagem dela É arco-íris Essa aqui Incorporou o arco-íris mesmo É tempestade kawaii mesmo A próxima é a Ju Doki Doki Agora eu já tô com um pouco De medo desse perfil Da Ju Porque eu não sei Se vocês já chegaram A jogar Ou assistir Doki Doki Inclusive tem até A playlist aqui no canal Que eu zerei o jogo Com vocês Mas é um jogo Assim um pouco bizarro Vamos dizer assim Ah, eu tava esperando Uma coisa assim Mais violenta Mas tá bem simples A Ju Gostei da Ju Uma coisa Family BTS E gostei do pato dela Pra ter a melhor parte Do perfil Mas tava esperando Ela aparecer assim Com uma faca Do meu lado Do perfil dela Assim só a faca Olha a faca Vamos analisar aqui O perfil da Nicole Eu não sei se eu posso Falar muito bem O nome da Nicole O nome inteiro dela Senão a monetização Do meu vídeo Vai cair Nicole Olha a Nicole Ela é uma coisa Lida absoluta O look dela Assim uma coisa Panteras Olha Eu amo que ela tá Com o diálogo Na mão dela Pra quem não sabe Isso aqui é o diálogo Assim que a gente Dialoga com o homem lixo E ela bota do perfil dela Assim com a hashtag fofa Ela tá tipo assim Eu vou te matar Filha da mãe Hashtag fofa Mas achei tudo Ela parece uma gente Espiando o FBI Olha esse emblema Que chique também Brinclar Eu tô comendo a foto Do perfil dele Eu acabei de encontrar O meu namorado Nossa Mas ele só tem Os amigos Mas ele é bem bonitinho Eu vou te dar ele aqui Eu quero saber Que emblema é esse Eu tô curioso Eu sou uma pessoa Que gosta de ter Vários emblemas Aqui no Avak Então eu quero ter Um emblema dele Mas custa Então é só Pra ganhar um emblema Gente Depois de ter Contado o amor Da minha vida Eu vou terminando Esse vídeo Avak Por aqui Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Da semana Avak E se eu gostei Aí embaixo Não se esqueça De tá se inscrevendo No meu canal Pra gente tá chegando Aí aos 700 mil inscritos Até o final do ano Lembrando mais uma vez Me siga nas minhas redes sociais Que é lá Que eu tô pegando O código de amizade De vocês Mas eu também vou fazer Um evento especial Na live de hoje Tá acabando o vídeo E agora você vai correndo Lá pra minha live No Facebook Que hoje Eu vou pegar Várias pessoas Pra tá adicionando Acho que eu vou adicionar Se umas 50 100 pessoas Que eu quero mais pessoas No meu Avakim Pra tá interagindo mais Vocês me darem presentes Mentira Não precisa me dar presente Mas tem que me dar Os clickbaits dos vídeos Briga comigo Me xinga no vídeo Então vamos bater Os 15 mil likes Nas primeiras 24 horas Para amanhã Tá tendo outro vídeo De Avakim E é isso Espero você no próximo vídeo Então Tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o batata Ficar famosinho